Música A trilha do titular começa mais uma cantiga no seu ritual Iniciação da cunha, festa tribal Iniciação da cunha, protesto para o mundo defender A menina morta das forças do mal E a jovem da casa da segregação tem seu corpo adornado para a celebração Não vou dizer que foram na mata, prometo as pessoas do mal Os nomes do ar, cantos para festejar A canção das forças do fim, os sérios do mundo valem Popoleta, bebe, macaco, calhará, serpente e de danpeza Moriá, 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 moriá Moriá, 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 moriá Moriá, 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 moriá O sol é que mais ou brilha nesse chão Esse solo sagrado é meu A floresta é palco da nascente Dessa arena que manda sou eu Vinda morena, bela da bicha e cadeia Cunha poranga, sua flecha certeira O teu sorriso é a natureza Seus olhos refletem a luz do ar No rio forte da brilha, galera Meu trigo de guerra vai te consagrar Se eu for lutar, ao sul do tambor Baca Maracá, Índia Guerreira Dessa Morena, da bicha e cadeia Dança! E a galera chama com uma promessa A galera chama com uma promessa Música Dessa mais E aí